DEMBO Galerinha, é o Tom Mendes Rádio novamente. Hoje eu vou fazer o meu vídeo da música DEMBO do João Gomes, que é um dos artistas preferidos meu aí do Piseiro. E espero que vocês gostem de fazer mais lentinho no começo e depois na volta eu faço mais acelerado, um pouco mais parecido com a pregada original da música. Espero que vocês gostem, vamos lá. DEMBO do João Gomes Mas essa vida de farra, tô precisando de DEMBO, não. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Tô querendo você, eu só tô querendo você. Tô precisando de DEMBO, não. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Eu só tô querendo você, eu só tô querendo você. Lá, guarda o DEM, vem me ver. 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 Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de nem gola roler Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Lágua tudo em mim Aqueles velhos erros de sinfone que não pode chamar os livros de autor Mendes Mas é isso, espero que tenha ficado legal aí Que tenha nada pra relembrar dessa música aí Sucesso é de João Gomes, bem atual E um artista que sou fã muito humilde aí Que tem um rozeirão, né Espero que vocês assistam o vídeo todo Me ajudem aí nas visualizações E deixem like, compartilhem comigo pra ajudar a gente a monetizar o canal Tamo junto e até a próxima